Para um pedido esquecimento tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortalho. Muito obrigada Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. Apesar das aparições, dos vários milagres, os dados mostram uma economia bem mais frágil do que aquela que aqui apresenta. Quem não conhecer os dados pensa que Portugal é uma economia em expansão ao par do Brasil, da Índia e de outros grandes gigantes económicos. Os dados do primeiro trimestre mostram que ao contrário do que o Sr. Ministro diz, o PIB caiu em cadeia face ao trimestre anterior. O Sr. Ministro vai-me responder que é uma questão de sazonalidade. É o turismo e é o setor agrícola. E eu vou-lhe responder dizendo que o INE diz que o que caiu foram as exportações. E a parte das exportações que caiu foram os combustíveis. E os combustíveis vêm da refinaria da Galco que parou durante dois meses. E é esta a razão pela qual as exportações caíram. Isto quer dizer que todo o milagre exportador da economia portuguesa vinha de uma única empresa como, aliás, a oposição muitas vezes apontou. Vem dizer também que a procura interna, por outro lado, aumentou e dá até um contributo positivo ao PIB. O que acontece é que como o aumento da procura interna não tem uma correspondência mais produção, as importações aumentam. E como as importações aumentam, o déficit da balança comercial, que era o grande motivo de sucesso e de foguetes deste governo, vem por aí abaixo. E temos, no fundo, uma falência do modelo de crescimento deste governo. E há uma conclusão a tirar. Tal como já foi dito muitas vezes, tal como vários economistas dizem, para além do bom senso político, a austeridade não é uma forma de tirar países da crise. A austeridade é um mecanismo para transferir recursos do trabalho do setor público para as empresas do setor financeiro que criaram a crise e perderam capital com ela. É este o verdadeiro motivo da austeridade. Transferir recursos, dando ao mercado setores que eram públicos através da privatização, transferir recursos, cortando os salários para pagar juros aos bancos internacionais que especularam contra a dívida pública, transferir recursos oferecendo às grandes empresas leis do trabalho mais precárias com menos salários. É disto que se trata. É uma ideia medieval, é uma ideia medieval esta que o Sr. Primeiro-Ministro há pouco dizia, que empobrecendo-se cresce maior, que temos todos de sofrer muito para viver melhor no futuro. É uma ideia moralista e medieval que não tem nada de racionalidade económica. É, aliás, uma ideia do ponto de vista económico bastante duvidosa, para não dizer pior. A melhor forma de consolidar contas públicas no longo prazo, e termino, Sr. Presidente, é pagar salários e descer impostos. E no longo prazo o crescimento consolida as contas públicas. Não é ao milímetro aquilo que o tratado diz no mês, não, mas a obediência cega também nunca fez o melhor para um país, Sr. Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro tem que olhar para a sua economia e ver, ao nível da economia, o que é que faz sentido ajustar nas contas públicas sem destruir a economia. E termino, Sr. Presidente, perguntando ao Sr. Ministro, o Governo insiste na dicotomia entre cortes inconstitucionais dos salários ou aumento de impostos. O Sr. Ministro já disse que aumento de impostos são maus para a economia. Minha pergunta é, até onde é que vai a disciplina do Ministro da Economia, que trabalha sempre para as finanças?